Oi pessoal, mais um vídeo de hoje é brincando de tubarão na piscina, gente! Mas antes de comentar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar os vídeos das notificações. E agora vamos brincar de tubarão! E a Duda vai ser o primeiro tubarão, corre! Já pegou, foi rápido demais, gente! O que é isso? Vai, pega a Jéssica! Pega a Jéssica, deixa aí presa! Deixa a Júlia presa! Tem calma, a Júlia vai ficar presa e agora vai pegar a Jéssica! Não, aí tu vai escolher quem vai ser o tubarão, fica presa, tá presa! Vai, tubarão, pega a outra, pega a outra! Pega, vai! Ixi, essa foi por baixo! Não, menina, não pode! Tá presa! Não pode sair, menina! A tubarão está presa, ela não pode sair! Brincando de tubarão na piscina! Muito divertido! Pegou, pegou! Pegou, pegou não, ela foi por baixo! Vai, Júlia! Eu já sei! Ela agora vai te ajudar a pegar a Jéssica, que ela virou tubarão igual a tu, Duda! Vai! Vai! Vai, Júlia! Pegou já! E agora, quem vai ser o tubarão, Duda? Escolhe! Então, corre vocês duas! Dá um tempo! Dá um tempo, Júlinha! Dá um tempo! Vai, Júlia! Pegou! Tubarão, pegou! 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 Ai, meu Deus! A Jéssica quer salvar, mas não dá! O tubarão já pegou! Pegou! Tubarão na piscina! Muito divertido, galerinha! Mara! Salvou a Duda! Salvou a Duda! Agora vai pegar a duas! Tubarão na piscina! Pegou! Leva! Só diversão na piscina! Canal Família Lima, galerinha! Muito divertido! A Duda não tem bolsa! Ela conseguiu! E ela pegou as duas! Pegou! Não pode mais soltar, não! Ela pegou! Pegou! Tá preso! E agora, Júlinha, escolhe quem vai ser o tubarão, Júlinha! Pegou só uma! Já pegou! Já pegou! Não pode mais, não! Já pegou! Não deu mais, não! Já passou pra esse lado, já pegou! Vai, vai! Calma! E agora, Júlinha vai pegar a Duda! Corre, Júlinha! Pega a Duda! Vai! Vai, Duda! Vai! Corre, Duda! Corre, Duda! Pegou, Dudinha! Pegou! Agora tem a ajuda onde tá, Júlia! Pegou! Agora sou eu! Agora sou eu! Agora sou eu! E agora a Jéssica é o tubarão! O tubarão tá cheio de cabelo! Tá amarrando o cabelo pra ficar mais fácil! E as presas estão ali! Foge, meninas! Vai, foge! Mergulha, Júlinha! Mergulha, por baixo, Júlinha! Mergulha, Júlinha! Pegou a Duda! Pegou! Vai, velho! O que é isso? Tá lutando contra o tubarão! Vou pegar o tubarão! Pegou! Brincou de tubarão na piscina! E é só a diversão! Vai, Júlinha! Mergulha, Júlinha! Mergulha! Volta! Que ela quer salvar a Duda! Vamos no tubarão! Vamos no tubarão! E é só a diversão! Família Lima, galerinha! Pegou, pegou, Júlinha! Pegou! Pegou na piscina! Segura a Duda! Vai junto, a Duda! Se a Duda segurar a Duda, vai junto! Pode, Duda! Pode, Duda! Peguei! 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 Vai me dar pra mim! Vai saltar! Pegou! Vai, corre pra lá, Jéssica! Senão a gente vai saltar de novo! Vai levar a Duda no braço! Esse tubarão é fraco! Tá fazendo copia no tubarão! Ô tubarão fraco! O que foi isso? Brincando de tubarão! Muito divertido, galerinha! Mas tubarão tá conseguindo pegar ninguém, esse tubarão! Aí, pegou, pegou, pegou! Leva, Jéssica! Leva, Jéssica! Vai! Vai! Não! Esse tubarão é meu saco, gente! Esse tubarão é meu saco! Brincando de tubarão na piscina! Só é diversão! Tô na família Lima, galerinha! Último dia de férias e é muita diversão na piscina! Eu tô sendo presa aqui! O tubarão que tá sendo preso aí! Elas pegaram o tubarão! Levei o... Dá ela! Vai, Julinha! Pegou! Então, galerinha! Foi muito divertido o vídeo! E quem gostou, bate palma! E o vídeo foi o quê? Então, esse é o vídeo! Espero que você tenha gostado! Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal! E ative o sininho da notificação! E até o próximo vídeo! Tchau!